O pequizeiro é uma das maiores árvores do cerrado brasileiro. Pode atingir 10 metros de altura e ter cerca de 6 mil frutos por ano. É fundamental não só porque é uma planta muito abundante, mas principalmente porque é uma planta que gera muita renda para as comunidades e é muito importante como um item da alimentação das comunidades rurais. Nós estamos agora na área experimental. Queria que você explicasse para a gente que trabalho que é feito exatamente aqui. A primeira preocupação que nós temos é saber quantos tipos de pequi nós temos no Brasil. Está aprovadíssimo o prato da dona Malu. Eu vivi, eu tenho mais de 30 anos, meu avô. Ela comecei a comer com o pequi também. E que tal como sobremesa picolé ou sorvete de pequi? É bom, né? Opa, picolé e sorvete com 85% de polvo da fruta e retirado diretamente do cerrado goiano. É uma paixão pelo pequi, acredita? E qual o motivo? Paixão antiga, desde criança, com meus pais, isso é tradição de família. Lá em Patos de Minas? Já se comia muito pequi e com o arroz, com frango e a gente gosta demais, desde criança. E aí dá para fazer muita coisa, dona Malu, com pequi? Dá para fazer pasta de pequi, dá para fazer a galinhada com pequi, dá para fazer o frango com pequi. É o mais famoso, né? Dá para comer pequi puro. Pequi puro? É, dá. Tem gente que come. Eu não gosto muito não, primeiro que eu gosto disso. Ela recebeu da gente um desafio, preparar um prato bem gostoso. Mas calma, dona Malu, vai arrumando a cozinha, porque primeiro a gente vai falar um pouco sobre o pequi. Pe significa pele em tupi-guarani, que vem de espinhos. Ou seja, pele com espinhos. Eles existem para proteger o embrião. São também uma forma de afastar roedores e animais de grande porte. O pequizeiro é uma das maiores árvores do cerrado brasileiro. Pode atingir 10 metros de altura e ter cerca de 6 mil frutos por ano. A casca é grossa e a madeira é extremamente dura. Matéria-prima e tanto para a produção de carvão vegetal e móveis. Esse é um dos motivos que o fez entrar na lista de espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção. O estado de Minas Gerais, preocupado com isso, criou uma lei em 1992 para declarar a árvore de preservação permanente. O texto considera o pequizeiro como interesse comum e imune de corte na localidade. No caso, por exemplo, de Minas Gerais, o pequi foi equiparado à área de preservação permanente. E as condições para sua exploração estão especificamente definidas nesta lei. Fora disso, se torna crime ambiental. 20 anos depois, houve mudanças na legislação. Foi permitido o abate para garantir obras nas cidades e empreendimentos agrícolas ambientalmente viáveis em área rural. Ficou estabelecida a recomposição numa proporção entre 5 e 10 mudas. Antes, eram entre 10 e 25. O advogado defende que outros estados podem seguir o exemplo. É muito possível que um prefeito, um governador, com base num ato normativo, crie uma área especialmente protegida por um ato normativo, por um decreto. É possível, sim, que governadores e prefeitos, visando a preservação da biodiversidade, da riqueza da sua região, estabeleçam não só o pequi, como toda e qualquer árvore ou toda e qualquer espécie importante para aquela região, como uma área especialmente protegida ou um bem especialmente protegido, um bem ambiental especialmente protegido, para que a expansão da sociedade, das cidades ou até da indústria e da agricultura não cause o total desmatamento e a extinção dessas espécies. No próximo bloco, você vai conhecer o plantio experimental de Pequi, feito pela Embrapa no Distrito Federal. É daqui a pouquinho. E aí 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 Na internet, você pode ver as fotos dos amigos, curtir e compartilhar quando eles permitem. Mas quando alguém envia ou compartilha fotografias íntimas de crianças, é crime. O crime é no mundo virtual, mas a vítima é real. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Esse fruto amarelinho é o xodó de muitos brasileiros. Seja pelo sabor, pelo cheiro, pela textura ou por ser a fonte de renda de milhares de famílias. E aí E aí Essa é uma planta fantástica do cerrado, uma das plantas mais comuns do cerrado e que tem, que é fundamental, não só porque é uma planta muito abundante, mas principalmente porque é uma planta que gera muita renda para as comunidades e é muito importante como um item da alimentação das comunidades rurais. O pequi é explorado pelas populações tradicionais do cerrado, pelas populações indígenas e pelos agricultores familiares, principalmente, se constituindo numa fonte de geração de renda a partir da comercialização do fruto e a partir do processamento dos produtos do fruto e da semente e também é um item importante na alimentação, é um prato que está sempre presente na mesa das famílias rurais brasileiras. O cerrado está presente em 24% do território nacional e o pequi faz parte desse tipo de vegetação. O problema é que metade já foi desmatada. É de fundamental importância que nós trabalhemos para conservar essa metade que restou. Por quê? Não somente por causa da biodiversidade como um todo, que tem sua importância para essas gerações e para gerações futuras, mas principalmente porque hoje há um grande número de espécies de plantas que são exploradas para geração de renda, dentre as quais o pequi é a mais importante. E também porque a preservação do cerrado implica necessariamente na manutenção dos serviços ambientais, como, por exemplo, na manutenção da água no cerrado. Como nós sabemos, o cerrado é o grande repositório, a grande caixa d'água do território brasileiro. No cerrado que se formam, onde se capta a grande parte da água que vai abastecer as principais bacias do Brasil. Os pequizeiros não precisam de adubação. São livres de agrotóxicos ou qualquer insumo. Depois de plantados, o produtor precisa respeitar o tempo da natureza. Só em oito anos começam a aparecer os primeiros frutos. Já a safra é sempre motivo de alegria. Dura quase oito meses. Começa no Mato Grosso no final de agosto. E termina em março no norte de Minas Gerais. Para colher os frutos, tem que olhar para o chão. Especialistas recomendam coletar apenas os que caem no pé das árvores. Depois de três dias, os frutos já amadureceram e estão prontos para serem consumidos. O alimento é vendido para cooperativas ou diretamente para comerciantes. Tudo o que se produz no Brasil é consumido e uma parte também é exportada. Nos últimos dez anos, houve um grande aumento na coleta e comercialização de frutos do piqui. No entanto, apesar do grande volume de frutos que é comercializado, tudo o que é produzido hoje não atende à demanda. Na verdade, se nós produzirmos mais frutos de piqui, tudo isso vai ser comercializado e consumido pelas mesas dos brasileiros. A empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Embrapa, ensina os produtores as boas práticas de manejo para o extrativismo sustentável do piqui. Um dos desafios é que as informações cheguem a todas as comunidades rurais que produzem o fruto. E em cada região, os produtores querem vender o seu peixe. Nesse caso, o piqui é a competição de quem produz o melhor. Existe uma grande disputa entre as regiões produtoras do piqui para ver quem produz o melhor piqui. Então, alguns dizem que produzem frutos com maior polpa e, consequente, maior material que possa ser consumido. E outros dizem que produzem os frutos mais saborosos. Então, na verdade, existe realmente uma grande variação, porque é uma planta que se espalha por uma grande parte do cerrado, e o cerrado é muito grande, muito vasto. Então, há uma grande variação no tamanho dos frutos, na forma dos frutos, na quantidade de polpa, que é a parte mais consumida, e na qualidade, assim como na cor e no próprio aroma dos frutos. É exatamente por causa desta variedade que, na Embrapa Cerrados, em Planaltina, no Distrito Federal, pesquisadores trabalham em um campo experimental de piqui. É aqui que eles analisam cada tipo. Nós estamos agora na área experimental. Queria que você explicasse para a gente que trabalho que é feito exatamente aqui. A preocupação que a Embrapa tem nesse campo experimental não é plantio de monocultura. Nós temos que ter um banco de germoflasma. A primeira preocupação que nós temos é saber quantos tipos de piqui nós temos no Brasil. E, com isso, fomentado esse campo experimental, com acessos de piqui, ou seja, pés de piqui de diferentes lugares do Brasil. Então, a gente fez e plantou ele aqui para a gente ter essa informação em um lugar só. A gente sabe que o piqui, por exemplo, ele começa a florir em agosto, em algumas regiões do Brasil, e outras ele vai começar a florir somente em janeiro. Então, a gente tem que ter um registro imobilizado, né, desses pés, de tudo que está acontecendo no Brasil, né, de alguns que são precoces e de alguns que são tardios. Felipe é pesquisador e trabalha com manejo de recursos naturais. Na plantação de piqui, cada detalhe é observado de perto. Como é que é a rotina desse trabalho? Vocês precisam acompanhar de perto esse campo experimental? Como é que foi? Além de não só de perto o campo que hoje está instalado, mas de onde vem esse acesso. Nós temos que ter um indicador de onde vem esse pé, de onde vem aquele outro pé. Cara, a gente tem que saber de quando vem cada um desse pé e por que ele está aqui. Por qual característica que a gente trouxe, que a gente julgou importante de ser preservada nessa condição. Então, a gente tem que tomar conta não só de onde veio, mas como ele está. E no meio de tantos pequiseiros, quem não conhece, pode até achar que as árvores são todas iguais, né? Só que não. Na verdade, cada uma tem as suas características. A gente está procurando registrar não só com a parte da fenologia, que significa essa época de floração e frutificação, mas também de qualidade. Por exemplo, um pequim mais carnudo, um pequim mais amarelo, um pequim mais vermelho, um pequim sem espinho, um pequim com uma característica, um sabor diferente. Então, é isso que nós estamos querendo guardar nesse banco de genoplasma. A gente chama banco de genoplasma. São genes que são guardados através desse material que nós temos aqui, nesses plantinhos aqui. Por exemplo, tem pequim de minas? Vocês vão ver que tem pequim de minas, de Mato Grosso, de Maranhão, de várias partes do Brasil. São diferentes e mais de 200 acessos de pequim que nós estamos procurando guardar exatamente para a posteridade. Isso é o que a gente chama de conservação ex-situ. É uma conservação fora do lugar natural que ele existe. Então, essa é a grande preocupação que a gente tem com a espécie cariocao-brasiliense. Agora, Filipe, uma curiosidade. Por ter vários piquis, vários tipos de árvore aqui, isso acaba oferecendo um certo risco com relação a doenças para o plantio? Nós temos vários riscos aqui associados com esses plantios que nós temos. E por isso que nós temos que ter uma preocupação não apenas de preservar, tomar conta mês a mês, ano a ano, cada um desse período, para ver a época de floração, a época de fruticação, mas também tipo de doença que ele pode ter trazido. E a gente tem que identificar, saber quais são essas principais pragas, porque aí nós estamos fazendo um trabalho a longo prazo de como que você toma conta de plantios dessas espécies no futuro. O grande desafio que nós temos com o Piqui é o seguinte. Vamos fazer uma monocultura? É isso que nós queremos fazer com o Piqui? Não, a nossa grande preocupação não é só trazer mais uma espécie, mais uma commodity. Nós estamos preocupando em trazer a conservação do cerrado. Como é que a gente conserva essas espécies? São mais de 12 mil espécies que o cerrado tem. E o Piqui é uma das mais importantes. Assim como o Piqui, nós temos mangaba, nós temos araticu, nós temos uma série de fruteiras que estão sendo exportadas para fora do Brasil. na forma in natura e também na forma de produtos com agregação de valor, em compotas, em sorvetes, por exemplo, que o consumidor internacional está admirando aquela biodiversidade que o Brasil tem. Então, esse tipo de trabalho tem essa consequência, da gente saber o que a gente usa, para que a gente usa e que tipo de valor agregado que a gente pode adicionar para aquilo que a comunidade está fazendo no extrativismo. E no próximo bloco, a nossa equipe veio até a casa da dona Malu. Ela preparou um prato bem especial, feito, sabe com o quê? Claro, com o Piqui. É, eu fiz o frango com o Piqui e fiz um arroz, né, que eu vou fazer ainda, eu estou fazendo, mas o frango com o Piqui está aqui, quase pronto para a gente comer. Quase no ponto. Quase no ponto. E que tal como sobremesa picolé ou sorvete de Piqui? É bom, né, Ayrton? Opa, picolé e sorvete com 85% de polvo da fruta e retirado diretamente do Cerrado Goiânia. O advogado Cláudio de Jesus, que conversou com a nossa equipe a respeito da lei mineira criada para proteger os pequiseiros, confessou. Ele é fã do Piqui e dá até sugestões de pratos. É uma questão de hábito, convoca as pessoas aí para comerem arroz com o Piqui, para aprenderem a fazer risoto do Cerrado, risoto do Piqui é muito bom, frango com o Piqui, tem vários pratos com o Piqui. Então tá, escolhemos uma das opções apresentadas pelo advogado e demos a missão para a dona Maria Luzia. Lembra dela? Apaixonada pelo fruto. Depois de conhecer um pouco sobre as características do Piqui e a produção, a hora é de conhecer um prato em que o Piqui é o principal ingrediente. A melhor parte do programa agora com a dona Malu, que adora Piqui. E vamos para o preparo do frango com Piqui. Anote aí os ingredientes. 3 quilos de frango, 350 gramas de Piqui, ou a polpa ou inteiro, do jeito que encontrar no mercado. E o tempero é simples. Duas cebolas cortadas, 5 dentes de alho picados, pimenta do reino e sal. Então, a Malu explica para a gente desde o início, como é que foi o corte do frango e como que a senhora temperou a carne. Tá bom. Eu compro o frango inteiro. Aí eu corto todo ele, como toda dona de casa sabe cortar. Aí eu deixo ele escorrer, lavo bem, deixo escorrendo. Depois eu jogo um limãozinho nele, jogo uma água quente, deixo escorrer. Aí eu vou preparar na panela. Na panela eu coloco um pouquinho de óleo, nessa panela aqui é antiaderente. Coloco um pouquinho de óleo. Aí eu refogo o frango sem temperar até então. Só com aquele limãozinho lá que eu dei uma escaldada no frango. Aí eu dou uma refogada no frango, até ele ficar bem curadinho. Ele fica bem curadinho, como se fosse um frango caipira. Refogou, boto um pouquinho, boto o tempero, né? Depois de refogado. Aí boto o tempero. Eu não coloco antes, não refogo ele já com tempero, porque fica muita água e isso atrapalha a fazer essa cor bonita do frango. Ó, olha que cor bonita que fica, tá vendo? Fica essa cor bonita. Se eu colocar o tempero antes, ele não fica, atrapalha isso aqui, essa... pra corar. E aí joga o piquinho? Aí eu jogo água quente, depois dele refogado, tá refogadinho. Boto água quente, boto o tempero, boto açafrão, pimenta do reino, aí jogo água quente, e ele fica ali cozinhando. Quanto tempo? Fica uns 10 minutos, que já tá quase cozido, só de refogar já tá cozido, né? Eu coloco a água quente pra fazer o caldo. Aí quando ele tá assim, com uns 10 minutos, eu coloco o piqui. Se for o piqui na frutinha, pode colocar junto com a água já. Se não, se for a polpa igual como eu usei, pode colocar com uns 10 minutos depois que tá no cozimento. Então esse daí já tá pronto, né, dona Malu? Tá pronto, tá pronto. Esse aqui tá pronto já. O cheirinho é bom, hein? É, muito gostoso. O sabor é mais gostoso que o cheiro. E olha que beleza que ficou! Como acompanhamento, arroz e purê de batata. Hora de chamar a família. Tá aprovadíssimo o prato da dona Malu. Agora, a família gosta, né, seu Jair? É, adoramos, viu? Eu também. Olha o detalhe, o seu Jair, ele é paraibano. Que história é essa de nordestino gostar de piqui? Não tem como fugir, né? É, convivência, tem mais de 30 anos, meu avô. Ela comecei, comecei com piqui também, né? E vem cá, esse piqui é que faz o amor ficar maior ainda, né? Parece, né? Parece. Ah, não, ela é mão cheia para cozinhar, muito bom. E até a nora da dona Malu tá aqui, ela resolveu reunir a família aqui com a nossa presença. Giovana, como é que tá o piqui da sogra? Tá uma delícia. Maravilhoso. E quem disse que ela só sabe preparar? Quer saber o poder do piqui? Ele tem vitamina A, que é bom para várias coisas, inclusive para o cabelo, né, que a gente adora. Ele é bom para asma, fazendo a... Tirando da semente um óleozinho, que ele tem, três gotas no almoço, três gotas no jantar, na comidinha mesmo. A pessoa não tem crise de asma. É mesmo. É um tratamento para asma. Mas ela é insuficiente saudável. É, muito saudável. É uma coisa... Ele evita ataque cardíaco. Vou botar pelo caso. É um alimento completo. É muito bom mesmo. Tem franguinho na panela. O meio ambiente por inteiro faz o serviço completo. Se dá dica de prato com piqui, mostra também que tem uma sobremesa bem original para acompanhar. Fomos a testa sorveteria em Brasília, no Distrito Federal. Tem de tudo quando o assunto é fruto do cerrado. Em meio a tantos sabores, lá está ele. O picolé de piqui. O dono da sorveteria é o Ayrton. E ele foi bem franco comigo. Não é muito fã do piqui. Mas o sorvete, esse aí não tem como negar. É gostoso. Esse é muito gostoso. Graças a Deus, é um dos carros aí que o pessoal vem procurar aqui na loja. As pessoas, na maioria, sabem que existe o picolé de piqui ou elas descobrem aqui e fazem questão de provar? Alguns vêm procurado. O piqui já vem à procura do piqui. E outros não. Outros acabam descobrindo que a fruta, o piqui, pode ser transformado em sorvete e acabam tentando descobrir o sabor que tem. E tem um detalhe. Os produtos são, digamos que, fresquinhos. Saem da propriedade direto para a loja. São picolé de piqui. São 85% da fruta. Então você tem certeza que 85% desse picolé é de piqui que você está comendo. Não é conservante, não é emulsificante, nada que venha trazer o gosto do piqui. É o próprio, a polpa do piqui. E depois desse bate-papo com o Ayrton, o meio ambiente por inteiro fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no site da TV Justiça, que é o www.tvjustiça.jus.br E abandono de animais é o assunto do próximo meio ambiente por inteiro. Você sabia que esse é um tema previsto na lei de crimes ambientais? Pois é, não perca. A gente despede. A gente despede. A gente despede. Legenda Adriana Zanotto